Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos em mais um programa Direito que Cai na Prova. Temática desse encontro? Estatuto da Pessoa Idosa. Lembrando, essa lei é de 2003 e em 2022 tivemos mudanças significativas. Vamos então começar com essa legislação? Bom, gente, a primeira informação que nós temos é a seguinte, quem é o idoso? Temos a questão cronológica aqui. Idoso é aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Lembrando, gente, que a própria legislação, ela trata de prioridade especial, ou seja, temos pessoas com idade igual ou superior a 80 anos, que tem prioridade especial acerca de outros idosos. Olha que maravilha! E aí você vai me falar, nossa, por que isso? Bom, gente, com a expectativa de vida, né? Deu uma alterada significativa, foi necessário essa alteração na nossa legislação. Então, não esqueçam, idoso, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e temos também a prioridade especial, ou seja, pessoas com idade igual ou superior a 80 anos têm prioridade especial acerca de outros idosos. Dando continuidade à nossa temática, gente, olha, o que mais nós vemos em comando de prova são os direitos fundamentais, tá? Os direitos fundamentais é a temática que mais vem comando de prova. Aí temos o direito à vida a partir do artigo oitavo, temos o direito à liberdade, ao respeito à dignidade a partir do artigo dez, temos direito direito à saúde, direito à saúde, artigo quinze, direito à educação, cultura, esporte a partir do artigo vinte, só deixo aqui, direito da profissionalização e do trabalho a partir do artigo vinte e seis, da previdência, artigo vinte e nove, assistência social, a partir do artigo trinta e três e aí vamos nós, tá? Temos algumas observações para fazer aqui acerca de numerais, tá? Às vezes tem umas porcentagens, números trazidos na lei que eu acho importante trazer aqui. Primeiro, gente, sabia que o idoso tem direito a desconto de cinquenta por cento em eventos? Pois bem, temos aí essa informação quando tratamos acerca da cultura e esporte do lazer. Quando falamos acerca da assistência social, nós temos a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social e o idoso com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos que comprovar não ter como prover a sua subsistência, ele tem o direito de receber o BPC, benefício da prestação continuada no valor de um salário mínimo nacionalmente unificado. Temos também a questão da habitação, olha que interessante, quando nós tivermos um programa popular que financie imóveis populares, deve ser destinado no total do número desses imóveis 3% para a população idosa, tá? Então vejam bem o legislador trazendo, né? Informações absolutamente importantes acerca do nosso grupo de pessoas idosas. Não para por aí, temos mais. Acerca do transporte, que é geralmente o que as pessoas confundem, tá? Por quê? No transporte, a gente tem a questão, opa lá, do transporte urbano e semiurbano, onde o nosso idoso, a partir dos sessenta e cinco anos tem gratuidade, ou seja, ele não paga. E aí, gente, depende muito do município para nós sabermos como isso é organizado. Ah, tem que apresentar uma carteira específica, uma identidade específica, depende muito da organização do município. Mas enfim, o nosso idoso com idade a partir de sessenta e cinco anos tem direito a gratuidade, tá? E aí que geralmente que as pessoas confundem a idade do idoso. Lembrando, idoso na legislação, idade igual superior a sessenta anos. Pra gente tratar, olha, o BPC, benefício da prestação continuada, sessenta e cinco anos. Transporte urbano, semiurbano, gratuidade, sessenta e cinco anos. E temos ainda acerca do transporte interestadual, onde nós temos o seguinte dispositivo aqui, ó. Duas vagas para idoso que receba até dois salários mínimos. Dentro do meu ônibus, por exemplo, gente, tem o meu ônibus interestadual. Eu, idoso, vou lá no guichê ou alguma informação via internet, comprovo que recebo até dois salários mínimos. Esse ônibus, por exemplo, vai disponibilizar duas vagas gratuitas dentro desse ônibus, tudo bem? Ah, professora, nós já temos nesse horário, por exemplo, dois assentos reservados para idosos de forma gratuita. Pode ter mais idoso nesse sentido, nesse mesmo ônibus, nesse mesmo horário? Sim, mas aí nós temos o desconto de cinquenta por cento para idosos, preste atenção, que também comprovem receberem até dois salários mínimos. Por que que o legislador pensou nessa situação aqui, minha gente? Primeiro, para nós não fazermos aí o turismo da pessoa idosa, né? Imagina, né? Um ônibus inteiro com idosos, né? Então, sim, temos essa disponibilidade de gratuidade dentro daquele ônibus, desde que sejam até duas vagas, lembrando, até dois idosos que recebam até dois salários mínimos, esses idosos têm isenção na viagem interestadual. Lembrando, eu já tenho dois idosos dentro do meu veículo, aí os próximos vão pagar até cinquenta por cento de desconto na passagem, desde que, lembrando, também comprovem que recebem até dois salários mínimos. Tudo bem, gente? Então, aqui está um arrazoado acerca das temáticas que mais vêm com o curso público e vamos combinar? Também agrega informação aqui para nós. Agora, vamos vislumbrar como isso vem em comando de prova, gente. Olha lá, uma questão super recente elaborada pela Sebrasp para procurador do município em São Paulo. A questão diz o seguinte, com base no que dispõe o Estatuto da Pessoa Idosa, Vida e Lei 10.741 de 2003, assinale a opção correta. Esta lei destina-se a regular os direitos assegurados somente às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. O erro está aqui, ó, idade 60 anos. Esse dispositivo vocês vão encontrar no artigo 1º da lei. Então, essa está errada. B, a União e os Estados, mas não os municípios, são entes legitimados a juizar ações fundadas em interesses difusos, coletivos e individuais dos idosos. Gente, os municípios, inclusive. Então, o não maculou com a nossa assertiva, tá? Então, essa informação vocês vão justificar com o artigo 81 da lei. C, a pessoa idosa receberá restituição do imposto de renda conforme a data da entrega da respectiva declaração, sem tratamento prioritário. Gente, o idoso tem direito à prioridade na restituição do imposto de renda, tá? Então, o não, novamente, maculou com a nossa assertiva, tá? Vocês vão justificar lá com o artigo 3º, inciso 9. Entre as pessoas idosas, não existe grupo etário com prioridade especial. Esse não maculou com a nossa questão, porque sabemos que tem uma prioridade especial, sim. que são pessoas com idade igual ou superior a 80 anos. 80 anos. Esse dispositivo vocês vão encontrar lá no artigo 3º, parágrafo 2º. Obviamente, nos restou a correta. A obrigação de prestar alimentos à pessoa idosa é solidária, podendo optar por apenas um dos prestadores obrigados. Informação correta, dispositivo do artigo 12. Mas antes de finalizarmos, vamos entender essa obrigação de prestar alimentos. Lembrando, gente, que essa obrigação de prestar alimentos é solidária, dizendo o seguinte, o idoso tem 3, 4 filhos, a obrigação é de todos esses filhos prestarem a obrigação de alimentos para esse idoso. Mas detalhe, esse idoso pode optar em dizer apenas o fulano Beltrano da Silva vai prestar alimentos para mim, porque eu sei que é o que tem mais condições financeiras, por exemplo. Tudo bem? Então está aí a legislação acerca da pessoa idosa. Espero ter contribuído para seu estudo. Força, fé e foco, tamo junto e até o próximo programa. Tchau! Tchau!